Oi, hoje eu vou começar um novo tipo de vídeo, que é fazendo pixel art do Minecraft no Paint 3D. Quem tiver um Windows, o Paint 3D ele já vem nele, já vem no Windows. E hoje eu vou começar fazendo esses dois bichos aqui, a galinha e o gato. Vamos começar pelo gato. Aqui você pega isso aqui, bota dois pretos, pega dois pixels pra cima, pega isso aqui, o cinza escuro, bota um separadinho do outro e no meio bota o focinho dele que é a cor de pele. Aí você preenche o outro lado do mesmo jeito e aqui bota cinza claro. Você bota aqui verde, que são os olhinhos dele e no meio preenche tudo e no meio em cima preenche tudo com preto também. Aí faz as orelhinhas e pronto. A gente tem o gato preto. Aí agora a gente vai pra galinha. A gente começa fazendo uma base aqui cinza bem claro de 4 pixels, bota os dois olhinhos aqui dela. Pega esse bronze aqui e preenche tudo aqui. Aí depois pega esse bronze mais escuro, faz a mesma coisa. Pega um cinza bem claro, bota aqui e aqui bota 3 pixels pra baixo. E foi assim que ficaram os dois mobs de hoje. Se vocês tenham gostado do vídeo, por favor deixem o like, compartilhem o vídeo e inscrevam-se no canal. E tchau! Tchau! Tchau!